Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como dar zoom, aumentar e diminuir a tela de visualização das páginas de internet no seu navegador Google Chrome Então aqui nós vamos abrir o nosso navegador de internet do Google Chrome e aqui eu tenho a parte principal Vou pesquisar por informática e abrir um site qualquer Tem aqui informática na Wikipedia Feito isso, ele vai carregar a página e você pode querer mexer no zoom por alguns motivos Ou alguém mexeu no seu computador e clicou em alguma tela e aí as letras ficaram pequenas demais ou grandes demais Ou para facilitar a leitura Então aqui tem as letras e de repente você acha que estão muito pequenas Então você vai clicar nesses três pontinhos na parte superior direita e aqui eu tenho o zoom Nessas opções do zoom eu posso diminuir, agora as letras vão ficar bem pequenas Ou eu posso aumentá-las Então aqui eu vou aumentar e deixar aqui bem maior Agora as letras estão bem grandes e ele já ajustou de acordo com o zoom que eu dei Aqui ele tem as letras grandes mas ele faz caber na tela toda Vou voltar aqui na tela de zoom A parte máxima de zoom que você consegue é 500% E a parte mínima fica em 25% O padrão sempre é 100% Sempre ele vem com 100% Também nas opções de zoom você ainda tem aqui como escolher em tela cheia Então clicando nesse ícone aqui na parte direita da opção de zoom Você deixa ele em tela cheia E aí você consegue visualizar toda a página de internet Toda a página de internet em tela cheia Para sair de tela cheia você utiliza a tecla F11 no seu teclado Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes e com seus amigos Também se inscreva no canal e clique no sininho para ficar atualizado com todos os novos vídeos Muito obrigado por ter assistido e até a próxima